Como é bom ser muito rico! Aquela ali é minha casa de fundo Eu tenho tanto dinheiro já que eu tô aqui Jogando ele pra quem quiser E olha, esse daqui é a minha Nova Ferrari que acabou de chegar Aqui em casa, eu posso usar ela muito bem Pra fazer uma festa, eu já tô imaginando Todo mundo aqui curtindo e falando Que ela é o carro mais bonito e Mais caro da cidade Como é bom ter tanto dinheiro Deixa eu testar essa potência aqui Vamos dar uma voltinha Primeiro eu quero aumentar ela Então eu vou deixar na velocidade máxima 70km Eu também quero mudar a cor dos pneus Deixa eu ver se tem um vermelho Vai ficar legal pra combinar com ela Aqui, roda vermelha Ah, mas eu passei Ah, essa daqui ficou legal também Pra ficar melhor ainda, vou colocar fogo saindo dela Olha isso, tá parecendo um litro Super velocidade Deixa eu jogar um pouco de dinheiro aqui pra cima Ai, ai, como é bom ser muito rico Nossa, olha só que carrão Que passou O cara não deu nem bola pra mim Eu tô aqui pedindo ajuda E ele nem olhou pro lado Deixa eu acelerar nessa rua Eu vou tentar pular Sai do meio Não, ah, que que é isso? Ele tentou me atropelar Eu tô aqui pedindo ajuda Ei, 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 rapaz Você não tá vendo a super Ferrari nova da cidade não? Tem que sair do meio Eu tô vendo Mas eu tô aqui na calçada pedindo ajuda E você quase passou em cima de mim Senhor, só um minutinho Eu tenho que fazer uma ligação aqui no meu iPad O cara ainda tá me ignorando Só porque eu não tenho dinheiro Tenho só essa casinha aqui Falando em dinheiro Ele tá jogando dinheiro Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Que isso? Que isso? Eu preciso de dinheiro Eu tô com fome Você tá roubando meu dinheiro, rapaz Eu não tô roubando Você que tá jogando no chão Eu tô só pegando O que que você tá fazendo aí? Me ajuda? Você tá precisando de ajuda? Eu tô, eu tô Eu não tenho nenhum de morar Eu fico aqui embaixo da ponte E ontem choveu Molhou toda a minha casa Nossa, essa daqui é a sua casa, cara Essa daqui é a minha casa Isso porque eu ainda consegui essa barraca Senão eu ia estar dormindo só no papelão Nossa, mas cadê a sua casa? Você não tem carrão? Mansão? Essas coisas? Não Dinheiro? Eu não tenho nada Eu nunca nem cheguei perto de um carro desse Olha só pra isso Ainda tem até o seu nome aqui Ele deve ser seu mesmo Você deve ser muito importante Cara, sim Esse daqui é meu carro novo Ele chegou hoje aqui na cidade Ele é único Não existe nenhum igual a esse na cidade Mas cuidado Ele tava pegando fogo Cuidado Não Eu que ativei o fogo, cara Eu posso ativar o momento que eu quiser Ativei agora Eu vou desativar também Nossa Que doido É o carrão Você quer dar uma volta? Eu posso É o meu sonho ter um carrão assim É claro É claro que não Esse carro aqui é novinho Ninguém pode andar nele ainda Ah, eu não acredito Eu vou voltar pra minha casa Esse cara só tá querendo me humilhar Só porque eu não tenho casa Só porque eu não tenho carro Eu não tenho nada Não, não, não Tá bom, tá bom Você quer ajuda? Cara, eu vou te mostrar Esse seu sonho é ter um carro Eu acho que eu posso te ajudar, tá bom? Sério, sério? Isso parece ser legal Você vai me ajudar a ter um carro? Primeiro, pra você ter um carro Você vai precisar de muito dinheiro aqui na cidade Ah, eu quero Me dá, me dá, me dá, me dá Vem aqui, cara Deixa eu pegar o meu outro carro Esse aqui Ele já não é mais tão raro assim Monta aí Tá, eu vou subir Eu vou subir Cara, você vai subir logo aí atrás Você tá corajoso, hein? Nossa, é muito bom Olha esse vento aqui Todo pegando no meu corpo Acelera, acelera, acelera Você quer escolher uma cor? Eu quero, eu quero Eu quero a cor verde Verde, verde Verde, tudo bem Eu vou mudar então aqui Tá? Ele ainda tá exigindo cor Tá, vou colocar aqui Pronto, cor verde Gostou? Nossa, eu gostei, eu gostei Combinou comigo Mas pensando bem Eu tenho todas as cores, né? Mas, moço rico Como que o senhor fez Pra ter tudo isso? Ter tanto dinheiro Ter esse carrão Esses dois carros, na verdade, né? Porque eu queria tanto Eu vou te mostrar, ó É, vem cá Primeira coisa Pra você ficar rico na cidade Você precisa frequentar os lugares luxuosos da cidade Então antes de eu te mostrar como ter dinheiro Eu vou te mostrar alguns lugares Que você pode conseguir dinheiro E também frequentar Pra ganhar um pouco mais de dinheiro, tá bom? Conseguir dinheiro é tipo Um baú do tesouro que tá enterrado lá? Não, cara Não é bem assim, ó Vem aqui Esse aqui é o Starbucks Vem cá Aqui, normalmente Você conhece muitas pessoas Que vêm aqui pra tomar um café Mas, na verdade, ninguém vem aqui pra tomar café O pessoal vem aqui Pra ganhar dinheiro E conversar sobre coisas que tem a ver com dinheiro Carros, motos e muito dinheiro, entendeu? Eu quero, eu quero Eu quero conversar sobre dinheiro Você tem cinco reais aí? É, cinco reais? Eu tenho uma mochila de dinheiro É que eu queria um cafezinho ali É, pra, 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 pra tá aqui É, porque eu quero dinheiro Tá bom Cafezinho Deixa eu vir aqui Comprar um pra você Pera aí, cara Aqui, dinheiro, dinheiro, dinheiro Eu quero muito café Deixa eu vir aqui É só pegar, cara Nossa, mas tá muito bom esse café Aqui, aqui deve ser bem chique mesmo Por isso que todo pessoal com dinheiro vem pra cá É, pega um cafezinho, vai Eu pago esse cafezinho pra você Ah, muito obrigado Eu peguei um milkshake, cara Você toca milkshake? Eu nunca tomei Mas tá muito bom Tá geladinho O que? É a primeira vez que você toma um milkshake na vida? Eu não sei nem o que significa milkshake Mas se for isso que eu tô tomando É isso aí mesmo Vai, multa aí, cara Eu vou te levar pra outro lugar também Vai, vai, vai Vai que eu quero conhecer tudo Eu vou te mostrar alguns lugares luxuosos na cidade Como aquela mansão ali E aquela ali é do meu primo Tá vendo ali na frente? Nossa, é o teu primo que tá andando ali? Ô, primo! Não, cara Mas o meu primo não pode chegar sem pedido Senão o pessoal vai te ignorar, cara Você tem que conquistar respeito aqui na cidade Pra ficar rico E como que eu faço isso? Ó, vou te mostrar mais coisas da cidade Essa aqui é a minha vizinha da frente, tá vendo? Ó, essa daqui do lado? Ih, ela acabou de vender a casa dela Ah, será que ela vende pra mim a casa? Eu, 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 eu tenho milkshake Se ela trocar aqui pelo milkshake Milkshake? Eles têm máquina de milkshake na própria casa Ah, entendi Então ela não vai querer meu milkshake Essa daqui é do meu tio, cara Eu não gosto muito da casa dele Que eu acho muito simples Mas pelo menos Ah, olha lá Ele acabou de roubar seu carro Fica tranquilo, cara Eu tenho carro infinito mesmo Ei, cara Pode pegar de presente pra você O quê? Você deu um carro de presente pra ele? Esse carro é o meu sonho Cara, é que ele já tá um tempo aqui na cidade Eu tenho muitos carros Então pode deixar pra ele, ó Vem cá, vem cá Ah, tá bom, tá bom Essa daqui é minha casa Bem-vindo Pode entrar nela Nossa, mas olha o tamanho dessa casa É sua mesmo? É minha casa, tô te falando Deixa eu trancar aqui Pra ninguém entrar até agora E eu vou te mostrar Aqui tem o videogame Dá pra gente assistir TV E jogar, tá vendo? Nossa, que delícia Você quer ficar com milkshake aqui assistindo? Ó, vem cá, vem cá, vem cá Aqui é minha cozinha gigante E ó, como eu falei pra você Olha o que temos na geladeira Tem muitas coisas, cara Nossa, tem muito mesmo Tem até pizza Eu vou pegar aqui uma barrinha de chocolate E vou comer Tem como me dar um pedacinho? Nham, 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 nham Pode pegar aí na geladeira, vai Ei, moça Como é que você entrou na minha casa? Eu achando que ela tava trancada, cara É, aqui tem que tomar cuidado É muito perigoso esses lugares por aqui Tem gente que não tem casa Você que entra na casa dos outros Ó, pra sua casa ser considerada uma casa de rico Você precisa ter lareira automática Ah, e isso aqui eu tenho Eu tava na minha barraca ontem Aí tava frio Daí eu fiz uma lareira também Minha barraca também tem lareira Não, cara Aquilo lá era uma fogueira No meio da rua Não uma lareira Ah, mas é igual? Não, não, não Vem aqui, ó Vem aqui Uma coisa importante também É que a sua casa tenha uma super piscina Nossa Ei, ei, ei É quase igual a piscina que tinha lá perto Passa um rio Mas tem um cheiro bem ruim Mas a minha barraca também tinha uma dessa perto Não, isso Você tá falando de rio Isso aqui é piscina, ó Tá vendo? A piscina, cara É, você pode fechar ela Como eu tô fazendo aqui agora Tá vendo? Nossa, sumiu Pronto, foi a água Calma, cara Eu só fechei a tampa dela Abre aí Pronto Nossa, ela é muito linda Tem até essa luz embaixo É, vem aqui Vem aqui Eu vou te mostrar os quartos da minha mansão luxuosa Quartos? Tem mais de um quarto? Sim, tem esse aqui com computador gamer Que dá pra ficar jogando e gravar uns vídeos Nossa, eu não sei nem mexer nisso daqui Tem aqui um segundo quarto Que eu não gosto muito dele Eu acho ele muito pequeno, muito simples Ai, socorro, socorro Eu vou cair, eu vou cair Não, cara, onde você tá? Isso aqui é um chão de vidro blindado Você não vai cair coisa nenhuma Eu não vou cair, eu posso andar aqui? Pode, vem, cara Tá bom, tá bom Eu tava te mostrando o segundo quarto Achando que você tava aqui, ó Eu não gosto dele porque eu acho ele muito simples Muito pequeno Nossa, mas olha o tamanho desse quarto E o tamanho dessa TV Esse quarto é muito bom E esse daqui é o meu quarto Esse eu já acho mais aconchegante Tem um closet aqui Nossa, esse espaço aqui é só pra sua roupa Tem um chuveiro gigante Olha o tamanho Ai, peraí, cara Que nojo Que nojo Eu não acredito que você tá fazendo cocô na minha frente Tava apurado, cara Aquele milkshake lá não fez muito bem, não Eu não entendo Esse pessoal O pessoal tem dinheiro Mas continua fazendo cocô na frente dos outros Ah, não Eu não sei se eu quero ser rico, não Vem cá Abre a minha porta automática Você não quer ser rico? Eu quero, mas eu não sei se eu quero ficar fazendo cocô na frente dos outros assim Não, isso aí foi uma exceção agora Vem cá, vem cá Eu já te mostrei minha casa, mas eu acho que você precisa de um pouco de aventura Eu vou te levar pra um lugar onde eu tenho uns iates Iate? O que é um iate? Ah, não Você não sabe o que é iate, cara Entra aqui na minha Lamborghini conversível Cara, eu acho que eu tô entendendo Mas como é que eu faço pra ganhar dinheiro? Essa parte eu ainda não entendi Ah, pra ganhar dinheiro, deixa eu te falar O que eu faço antes? Vem aqui Esse daqui é o banco É aqui que eu trabalho, tá vendo? Eu trabalho no banco E aqui eu ganho muito dinheiro Inclusive, só um minutinho Deixa eu fazer aqui Nossa, você trabalha no banco da cidade É Um milhão Um milhão Então eu quero trabalhar no banco também Será que eu posso sentar aqui e trabalhar um pouquinho? É um pouquinho só Não, não, não Cara, assim você não vai ser expulso do banco Vai ali fora Deixa eu fazer seu caso Eu tô tentando aqui Viajando Não Você vai ser expulso Sai daí Vai disparar os alarmes Ai, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Deixa eu cadastrar Agora é só eu pegar o cartão aqui E pronto Acho que você tá cadastrado É só você vir nessa mesa aqui agora E clicar Pra ver se você vai ser aceito no banco Eu fui aceito, eu fui aceito Agora eu tô rico Não Não, ainda não, cara Não Pega esse cartão aqui Vem cá Pega esse cartão Que agora você vai começar a ter pelo menos um pouco de dinheiro pra você viver, né Comprar comida, essas coisas Tá bom, tá bom, tá bom O que eu faço? Pega esse cartão e clica na seta Ah, parece que você não consegue sacar dinheiro ainda, cara Ah, eu não tô conseguindo mesmo Eu tô clicando E o dinheiro não sai pra mim Só saiu pra você Ah, isso é porque você não tem dinheiro na conta, né É por isso Ah, entendi Mas eu achei que era só ter esse cartão Que já dava o dinheiro pra mim Não, não é assim Você vai ter que trabalhar ainda Tá bom Então depois eu venho ganhar meu dinheiro aqui Trabalhar um pouquinho Mas o problema é que agora eu tô com fome E pra agora eu não tenho dinheiro pra comer Você tá com fome? É, eu tô com fome Já faz tempo que eu não como Cara, monta aí Eu vou te levar pra uma lanchonete então Pra você encher a pança Nossa, eu adoro encher a pança Você já foi numa lanchonete antes? Acho que faz uns 5 anos que eu não encho a pança E eu nunca fui em lanchonete Ah, vem aqui então, ó Vamos vir aqui Aqui é o melhor lugar da cidade pra você comer à vontade Nossa, mas parece tão chique aqui É, senta aqui, ó Senta aqui Acabei de pegar aqui uma pizza, cara Você quer uma pizza? Eu quero É igual aquela que tava na sua geladeira? É, mas não Mas essa aqui é a melhor Aquela lá tava gelada, ó Vou te dar aqui uma pizza Pera aí Ah, me dá, me dá Nossa, que coisa mais gostosa É tão bom, é tão bom Você nunca come pizza? Eu nunca comi pizza Nossa, é muito bom, é muito bom Cara, então aceita esse hambúrguer aqui Isso aqui é melhor ainda Tem carne no meio desse É, muito bom Coisa mais gostosa É bom demais, é bom demais Nossa, senhor Muito obrigado Acho que faz tanto tempo que eu não como assim É tão gostoso Cara, pega aqui então Mais um milkshake Agora sim Eu acho que você já tá de barriga cheia, né? Ah, esse daqui eu gosto Esse é geladinho Tá muito bom Ai, que vida boa Acho que eu vou ficar o dia inteiro aqui comendo Coitado dele Ele nunca tinha vindo aqui e nunca comeu pizza Ah, eu acho que ele merece Eu vou mostrar mais algumas coisas legais na cidade Depois eu vou fazer ele ganhar dinheiro Comprar um celular E aí eu vou dar um carro dos sonhos dele de presente Ei, Davi, vem aqui, vem aqui Eu tenho mais coisa pra te mostrar na cidade Ai, que milkshake gostoso Tá bom, tá bom, eu tô indo Nossa, tá muito bom Eu nem acredito Cara, ele nunca comeu mesmo Vem aqui, ó Entra aí Eu vou te mostrar, cara, um lugar legal Onde eu tenho uma casa Digamos que só existe uma pessoa na cidade que tem casa lá Só uma pessoa? Mas o que que tem essa casa? No caso, eu, né? Vem aqui que eu vou te mostrar Nossa Esse daqui é, digamos que a minha casa de praia Aqui eu tenho casa, tenho cabana, uma praia e um iate só pra mim O que que é um iate? E esse barco aqui que você tem? Isso é um iate, cara É basicamente um barco, uma lancha de luxo Ô, senhor, tem até uma cachoeira aqui É igual o chuveiro que eu uso lá na ponte Quando chove Ponte de água pra baixo, assim, daí eu tomo banho Não, cara, isso aqui não é chuveiro, não Isso aqui é uma cachoeira natural Que eu comprei Olha que gostoso Nossa, ela é até quente Mas deixa eu te mostrar a minha casa, vem cá É só eu vir aqui Deixa eu escolher, cara Uma casa... É uma casa de praia, sabe? Aqui, essa é perfeita Que delícia Bem-vindo à minha mansão de praia É uma mansão mesmo Você comprou ela agora? É, digamos que eu já tinha aqui o terreno Só faltava construir, cara E olha, ela é novinha Vem conhecer comigo, ó Eu posso mudar a cor, fechar as janelas Olha isso, dá pra fechar a janela Nossa, e tudo de longe Deixa eu ver que cor eu escolho Se eu quiser eu posso deixar amarela Posso deixar verde, ó Que cor você quer? Olha só o tanto de coisa que tem aqui Socorro, eu tô preso Eu tô preso Eu entrei nessa cabine aqui Eu não consigo sair Não, cara, isso aqui é o elevador, ó Pro segundo andar Elevador? Aperta aí pra você subir Você nunca foi no elevador antes? Nem de shopping? A gente se teletransportou? Não, a gente subiu, cara É um elevador Ele sobe e desce Ah, entendi, entendi Então esse é o segundo andar da casa? Isso, esse é o segundo andar E deixa eu ver Aqui tem muitas coisas, ó Eu recomendo você também comer umas frutinhas, cara Não se vive só de pizza, não, viu? Ah, eu não quero fruta, não Eu quero é pizza, 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 pizza Não, 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 não Pode pegar uma aqui Senão não tem mais Eu não vou te ajudar mais, não, cara Tá, tá bom, tá bom Tá, pega aí uma maçã Até que é boa É diferente das maçãs que eu como Geralmente as maçãs que eu como Tá tudo sujo Essa daqui tá gostosa Vem aqui, vem aqui, ó Aqui sim é o lugar certo Entra aqui nessa banheira Aqui sim é melhor que a cachoeira Olha esse chuveiro Nossa, tá quente, tá quente, tá quente É, porque é quente, né É claro Vem cá, vem cá Vou te mostrar aqui, ó Mais um quarto Essa aqui é uma casa um pouco menor que aquela Ela é mais simples, vai Mas a sua casa fica em cima de um lago Isso é muito massa É, isso é verdade Vem aqui, peraí Deixa eu só responder aqui algumas coisinhas Uh, você não acredita Acabou de chegar uma mensagem aqui do banco Ganhei mais 3 milhões de reais O quê? 3 milhões? É, olha a verdinha aqui na tela Isso significa que eu ganhei dinheiro Mais 3 milhões É mais que 5 reais? Cara, 3 milhões você compra 10 dessa mansão aqui Nossa, aí eu quero 3 milhões Eu quero 3 milhões Vem cá, você precisa de uma coisa De um celular Primeiramente aqui na cidade Sem celular você não vai ganhar muito dinheiro Celular? Pega esse aí Nossa, o quê? O que é isso que tá na minha mão? Cara, isso aí é o celular Você consegue trabalhar Ligar pras pessoas É, conseguir dinheiro É, pedir ajuda Tudo por esse aparelho aí Alô, oi Eu gostaria de pedir uma pizza Não, cara É, você pode fazer isso também Uma pizza aqui no lago Mas você precisa de dinheiro Ah, eu achei que o celular fazia isso pra mim Ele faz Mas você precisa depois que chegar a pizza Você precisa pagar ela, né? Aí você precisa de dinheiro Ah, então Então cancela Cancela que eu vou pedir depois que eu tiver dinheiro Vem aqui Eu vou te mostrar meu iate Sobe aqui Vem, 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 vem Nossa Você tem uma casa no seu parco É, entra aqui O quê? Casa? Não, é o iate, cara Isso aqui são os lugares pra gente viajar na água, entendeu? Aí tem que ter uma cama, uma cozinha E ele sai do lugar? Ele é tipo um carro? É, é tipo um carro pra água Vem, ó Ele nunca tinha visto um barco antes Ó, aqui tem camas, tá vendo? Dá pra vir muita gente Tem banheiro aqui É enorme Tem banheiro Na verdade, eu acho que a pizza bateu Eu vou ter que Que nojo, cara Eu pensei que os ricos faziam isso Vocês vão fazer cocô perto do outro Fica falando de mim Aí tá fazendo igual agora Que coisa feia É porque eu quero ter dinheiro Eu achei que fazia isso mesmo Vem do riro demais Pronto, pronto, pronto Agora tem que pular no lago pra me lavar Pera aí Vem aqui, vem aqui Quem se lavar, cara? Não precisa, vem cá Ah, não Ele faz tudo errado Agora pronto, pronto, pronto Agora eu já tô limpo Ó, vou te mostrar a cozinha do iate aqui Ah, essa daqui sim é da boa Caralho, o tanto de pizza que tem aqui Nossa, e você fica falando pra eu não comer pizza? Ah, mas aqui não tem como é muito bom Vem cá, vem cá, vem cá É muito bom mesmo Deixa eu te mostrar a parte de cima Que eu diria que é a minha preferida Isso aqui sim é outra lareira E essa daqui é de respeito, né? Aquela no meio da rua Nossa, olha que delícia ficar na cadeira Ah, ela é boa pra relaxar Ah, eu tô bem relaxado aqui Eu podia ficar acho que a vida inteira aqui nesse lugar Ah, como é bom É muito bom E que música é essa que tá tocando? Uh, é a música do iate, cara Nossa, ela é muito boa Ah, eu tô muito feliz Alguém traz mais pizza Eu vou dançar a noite toda aqui Isso, gente, vai andar de limousine É, limousine, rapaz Esse aqui é o auge da riqueza Mas olha, eu vou te mostrar agora Como realmente você ganha dinheiro Já que você já tá no banco Já tá mais de um dia trabalhando praticamente Então tá na hora de você ter seu primeiro dinheiro Vem aqui É isso que eu quero Eu quero o meu dinheiro pra comprar minhas coisas Pega esse cartão aqui Toma Agora deixa eu ver se seu nome já tá aqui no banco Pera aí Ai, por favor, por favor É sério Saca ali seu dinheiro Vai no caixa Tá funcionando Nossa, esse dinheiro é meu Pega o dinheiro aí Nossa, eu tô com dinheiro Olha só pra isso Olha, agora sim você tá cheio da grana, cara Ai, eu tô cheio da grana Olha só, eu tô até jogando dinheiro Obrigado, Loper Sem você eu não teria conseguido Olha só o tanto Eu tô muito feliz Ai, ele é muito humilde mesmo Quer saber? Eu acho que ele merece um veículo Deixa eu pegar aqui Ah, deixa eu ver qual veículo Eu tenho vários Tem que ser um veículo VIP Vai ser esse uma Ferrari novinha em folha E eu nem vou usar mais ela Eu vou dar de presente pra ele Ei, menino pobre É, Davi, Davi Oi, oi Tá vendo essa Ferrari novinha em folha aqui? Nossa, mas quantos carros você tem? Eu já vi uns cinco pelo menos Essa é outra, cara Então, entra nela aí Não, entra no outro banco aqui No volante Só pra você ver uma coisa No outro? É, pode entrar aí Pode entrar Tá vendo esse aí? Tá vendo aí? Aham, tô Nossa, que massa Esse carro agora é seu O quê? É meu? Acelera Eu te dou de presente É todo seu Você não pode estar falando sério É verdade, ele é meu? É seu De presente Você disse que era o seu sonho Ah, é o primeiro carro da minha vida Eu tô muito feliz Ah, não sei nem o que dizer, Lopes Muito obrigado Agora eu também tô rico Uhul 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 Uhul